Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Estamos aqui para mais um quadro Flores, Cores e Sabores para falar sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. É isso aí. E uma coisa muito legal que eu quero falar sobre as punks, a Paula, surpreendi a Paula agora nesse momento, ela engoliu o ar e eu parei ela no caminho. É que é o seguinte, as pessoas imaginam que punk é só mato, aquele mato que ninguém come e coisa e tal. Não é bem isso. Quando você pega uma planta que é comum e que você pega uma parte diferente dela para consumir, essa parte diferente também é punk. Por exemplo, banana. Banana não é punk. Mas o palmito da bananeira, o mangará da bananeira... A casca da bananeira. A casca, isso é punk. E tem outro tipo de punk que são os produtos gerados a partir das plantas. Por exemplo, você pegar coco babassu e tirar a farinha do coco babassu, que é tirado da casca dele, essa é uma punk. O polvilho de araruta. Então, araruta, quando você tira o polvilho dela, você também está fazendo uma punk. Araruta é punk, polvilho de araruta é punk. E quando eu faço assim, um pudim de chuchu? Um jeito diferente de usar uma planta também pode ser considerado uma punk. Então, por exemplo, um chuchu duro, que você ia descartar porque não dá para consumir. E você transforma ele em pudim, é punk também. Inclusive, é o que eu vou ensinar na semana que vem. Pudim de chuchu. A Paula está lançando o desafio do pudim de chuchu. Na semana que vem. Aqui no Outro da Própria Saúde. Aham, espero você para participar do pudim de chuchu. E hoje nós não vamos falar de chuchu. Hoje nós vamos falar de uma outra planta muito legal. Que é o mamão. E nós vamos fazer... Pau do mamão. No pau do mamão. E nós vamos fazer um doce do pau do mamão. É, um doce diferente. A gente estava com o mamoeiro aqui em casa que já deu, já produziu. E aí nós falamos, o que fazer com esse mamoeiro? Vamos cortar, vamos comer ele também. Decidimos cortar o mamoeiro para fazer doce. E a gente aproveitou que ontem, antes de ontem, recebemos diretamente de Minas Gerais... Rapadura! E nós vamos fazer o doce do tronco do mamão com rapadura. Que é melhor do que açúcar. Muito melhor. Minha cunhada Rita que trouxe... Obrigadão, Rita. Que trouxe lá de Ervalha, Minas Gerais, rapadura. Para que a gente possa consumir aqui em nosso lar. Muito legal. E há uma coisa, um aviso muito importante nesse momento. Preste atenção nesse aviso. Nós nunca fizemos doce de pau de mamão. Exatamente. Nenhum momento da nossa vida. A gente experimenta algumas receitas que vai fazer no canal. Às vezes dá tempo. É, às vezes tem coisa que a gente já comia, então a gente faz e está de boa. Tem coisa que é muito nova, a gente experimenta antes para ver como é que fica. Nesse caso aqui... A gente nunca fez doce. Então a gente vai fazer junto. Então se der certo, muito legal. A gente pode comer tudo aqui e você vê que é gostoso. Se der errado, legal também. Você já vai descobrir como não fazer o doce de tronco de mamão. Porque se der errado, a gente vai avisar para você que ficou um cocô. Depois a gente tenta de novo. É. Beleza? Mas hoje nós vamos tentar junto com vocês. Acompanhe aqui o processo. Esse é um mamoeiro pequeno que nós tínhamos na nossa casa. Esse mamoeiro tinha mais ou menos uns dois metros de altura. O mamão papaya, ele é menor. Se você tem mamão formosa, ele pode ficar com o tronco bem grande. Aí é outra história, tá? A gente está usando esse porque a gente tem esse. Qualquer mamão serve. Mamão macho, mamão papaya, mamão formosa. Qualquer mamão serve. Nesse caso aqui é o mamão papaya, o pé pequenininho. Eu cortei ele e o que a gente vai usar é... Próximo à raiz. Aqui ó, essa parte branca molinha. Se você observar, tem uma parte mais fibrosa da casca e tem uma parte branca no centro que é molinha. Eu vou mostrar, pera aí. Ajuste o foco, Gabriel. Nossa Senhora. Ó, estes olhos. Aham, pode mostrar. Viu? Essa parte branca aqui ó, mais clarinha, é a parte que nós vamos tirar para poder usar, que é a que está mais molinha. Eu vou voltar. Cheguei com o pau do mamão. Muito bem. Dá para usar mais do que a base dele? Dá. A melhor parte é a base, porque ela tem muito mais medula, que é essa parte branca. Mas se você olhar aqui, na parte de cima do tronco, ela também tem medula. Mas quanto mais para cima você tiver, menos medula tem. Chega uma hora que não vale a pena utilizar. Não vale a pena porque é trabalhoso tirar a casca e aí é melhor você ter trabalho. É um trem duro, é um trem duro. Então, o que nós vamos fazer? Como a gente vai fazer uma porção pequena... Ah, olha aqui ó. Isso aqui é a raiz do mamoeiro, que eu tirei também. Se você observar, tem a mesma estrutura. Uma parte fibrosa por fora e a medula molinha por dentro. Então, a raiz do mamoeiro, se valer a pena para você, você também pode usar. Hoje nós não vamos usar a raiz do mamoeiro, porque a gente tem de sobra material para fazer. Então, a gente vai usar esse último pedaço aqui do mamoeiro para essa experiência gastronômica nossa de hoje. Como eu já estou com a minha mão machucada e isso é duro pra caramba, o Daniel vai tirar e eu vou ficar do lado olhando. Ai, que lindo. Que alegria. Dá espaço aí. Eu vou descascar o mamoeiro. Vamos comigo. Eu acho que uma serrinha vai bem. Não é fácil não, gente. Vale lembrar, se for mulher, considera mesmo. Usar uma serrinha daquela de construção e você consegue serrar o mamoeiro com mais facilidade. Olha quanta medula tem aqui dentro. A gente não vai aproveitar dessa vez. Vai ficar aqui, mas a gente depois pode fazer mais. Ah, inclusive uma dica interessante. Tem receitas salgadas também. Você pode usar como chuchu, você pode usar como abobrinha, abóbora d'água. Você pode usar também pra fazer receitas, tá? Não tem problema nenhum. Tem um cheiro super forte. De mamão. Então vamos lá. Verde. Veja, a gente precisa tirar essa casca grossa. Pra fazer com tudo isso aqui é muito grande. Então eu vou tentar dividir no meio, aí eu vou descascando parte por parte. Beleza? Vamos lá. É muito fácil dividir no meio, por isso que ele divide várias vezes. É facinho! Eu acho que eu podia ficar pendurada nessa faca, assim, que não ia dar certo. É que nem quando eu vou trocar o pneu do carro, quando fura, eu ponho assim o negócio do macaco e fico pulando lá, parece uma cama elástica e nada, nem sinal de possível. Muito bem. Agora que eu consegui cortar, nós vamos tirar, você tem que tirar, logicamente, toda a parte fibrosa. Então vamos lá. Essa parte é bem mais fácil. Beleza. Ó pessoal, o que que sobrou? Sobrou essa parte aqui, que é efetivamente a medula do mamoeiro. Que é o que nós vamos usar na receita. Agora eu vou fazer com a segunda parte. Essa parece... Não é que eu já vou cortando? Pode ser? Ah, a Paula vai aproveitar. Pô, Paula, vou ficar com a bacia aqui. Você já vai ralando, ela vai usar um ralador mais grossinho e ela já vai ralando ali pra gente. Eu vou pegar um paninho pra colocar aqui, porque se não o negócio vai ficar sambando na minha mão. Esse aqui parece ser um pouco mais duro, porque tá na parte da raiz aqui. Deus me ajude nesse momento. Vamos lá. Tchau. 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 Bom pessoal, saiu mais esses pedaços aqui. A Paula continua ralando. Tinha uma linha dura no centro, que eu abri no meio aqui essa última parte pra tirar, mas tudo isso aqui é bem macio. Uma dica que eu vou dar é o seguinte. Tem algumas receitas na internet que você vai pegar, e o pessoal diz pra pegar o mamão ralado e lavar várias vezes pra tirar a nódula, porque fica amargo. Bom, eu peguei aqui essa medula de mamão. E aí, amargo, Paula? Gente, tem um gosto incrível de nada. De chuchu. Não, nem chuchu. Tem gosto em nada. Tem o cheiro de mamão e um sabor de água. Então como o nosso não está amargo, não tem porquê eu ficar lavando. Agora, se na sua casa você pegar um mamoeiro mais velho ou sei lá, de outra espécie, e você experimentar um pedacinho aqui, e chegar à conclusão de que é duro, aí tá amarrando, tá duro, tá amargo, ou tá, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, aí você lava. Eu acredito que seja porque o mamoeiro é muito velho. No nosso caso, esse mamoeiro é jovem. Então não dá problema. Se você pegar um muito velho e tiver amargo, é assim, eu aconselho pegar um novo. É melhor que você ficar lavando várias vezes, ou é o risco de ainda ficar amarrando. Olha, gente, cansa, viu? Falar pra vocês que cansa. Ralando isso aqui, eu tive uma outra sacada fantástica, que eu acho que a gente pode experimentar também, que é fazer cocada. Ele fica com a textura e a consistência perfeita de coco pra fazer cocada. Pra fazer uma cocada de mamão, de repente. Vale a pena, vamos experimentar. Tem bastante ainda aqui pra gente testar uma cocada de mamão. Já coloca o próximo ingrediente pra dar. Ah tá, vou dar continuidade. Enquanto eu vou ralando aqui, ele vai dando continuidade. Pra gente fazer esse doce de mamão com rapadura, a gente vai colocar um pouco de água na panela pra esquentar. Quanto de água eu vou pôr? Assim, uma quantidade que seja suficiente pra cozinhar esse mamão. Nesse caso aqui, eu acho que mais ou menos uns... Entre meio litro e 700ml de água. Dentro dessa garrafa cabe mais ou menos isso. Tô colocando aqui mais ou menos um meio litro de água, 700ml. E quanto de rapadura? Bom, dá bastante mamão. Quando você rala, ele fica bastante mamão. Aqui eu tenho meia rapadura. Então eu vou aquecer aqui. E você vai ver. Se você gosta dele mais doce, você põe mais rapadura. Se você gosta dele menos doce, você põe menos rapadura. Tá fugindo. Eu acho que meia rapadura, pra essa quantidade que a gente tá fazendo... Depois a Paula vai mostrar o quanto vai dar no final. Pra essa quantidade aqui, tá excelente meia rapadura, tá? Então nesse meio litro d'água, eu vou pôr essa meia rapadura picada e nós vamos deixar... Mostra o tamanho do pote. Do que pote? Tá vendo esse pote de rapadura? Esse pote de rapadura... É duas xícaras de rapadura ralada. Independente da medida que você for usar. Copo, xícara, pote, tapaué, prato. Vai dar aqui o dobro da medida de rapadura. Você acha que é o dobro? Vai dar o dobro. Bom, a gente mede daqui a pouco. Mas a gente mede nesse pote pra pôr aqui, pra gente ver se deu o dobro ou não. Mas a gente tá usando um pote desse aqui. Eu acho que tem duas xícaras aqui de rapadura bem picadinha, tá? Então vai pra água quente, pra derreter. Quando terminar de derreter, a gente põe o mamão. Vamos lá. Bom, terminei de ralar aqui o que o Daniel tirou. Ele fica com uma consistência de coco ralado mesmo, gente. Tô falando sério. Mostra aqui na frente pra eles. Aqui. Ó. Consistência de coco ralado. Tanto que eu vou separar um pouco dessa porção que nós fizemos hoje. Vou separar ali duas medidas de rapadura pra fazer esse doce. E vou congelar um tanto desse tronco de mamão ralado pra fazer uma cocada. E aí eu vou experimentar uma cocada feita com o tronco do mamoeiro e maracujá. Ah, legal. Maracujá fica uma delícia. Como ele não tem muito sabor, pra ele não ficar só uma coisa doce, vamos colocar maracujá nessa cocada. E aí eu vou até convidar alguém pra fazer com a gente, que é minha irmã, que faz cocada maravilhosamente bem. Aí eu vou colocar ela pra cozinhar com a gente. Cocada de tronco de mamoeiro, pense bem. Com o maracujá. Eu acho que você pode arrasar aí nas suas festas de família com uma receita de punk doce. É isso aí. Pega o potinho e vamos medir. Gente, minha mão tá limpinha, tá? Você liga? Mas vai pra onde isso agora? Não, eu vou medir agora. Você tem que medir e vai pra onde depois você medir. Mas você vai medir o segundo, se o primeiro tá cheio. Ah, e você pode pegar um prato pra mim? Ah, vou pegar um prato pra... Ah, vou pegar uma travessinha. Isso, eu pego uma travessinha. Ó, uma medida igual a de rapadura. E duas medidas iguais a de rapadura. Pronto. Então a gente vai trabalhar com essa medida. Se você usar xícara, uma xícara de rapadura. Duas de tronco de mamoeiro. Se você usar uma travessa... Um prato. Um prato. Então é duas medidas do tronco do mamoeiro ralado pra uma medida de rapadura. E aí a gente vai ver se esse doce vai ficar bom. É, lembra que não precisa ser fixo, né? Como eu disse, se você gosta de mais doce, põe mais rapadura. Se você gosta de menos doce, põe menos rapadura. Essa é uma medida média que a gente tá fazendo aqui pra essa receita de hoje. Pronto. Agora pega o saquinho pra gente congelar esse aqui que vai virar uma cocada de tronco de mamoeiro com o maracujá. Fica. Arrasou. Essa foi uma dica que a gente pegou na internet também. Que depois de ralado você pode congelar, pode guardar na geladeira e usar em outro momento. Então a gente vai congelar pra poder usar na cocada da Dona Paula. Eu quero aproveitar e já experimentar as possibilidades, né? Fazer, por exemplo, recheio de bolo, recheio de torta, cocadinha, né? Posso, posso, puxar? Pode. Fecha e já congela, por favor. Daniel, já tá no ponto? Já, eu acho que agora a gente já pode colocar a medula do mamão. A rapadura já derreteu na água. Agora é só colocar o mamão. Já tá fervendo ali, tudo derretido. Vamos baixar o fogo. E agora nós vamos colocar a medula do mamão. E agora a gente vai mexendo e deixando cozinhar no banho-maria, no banho-maria não, no fogo baixo aqui, até que seque quase que completamente essa água que a gente tá colocando na mão. Então ele vai cozinhar o mamão, vai secar e aí a gente termina esse cozimento. Bom, pra deixar o nosso doce mais saboroso, é muito legal colocar cravo. Então, Dani, pega cravo pra gente. Vai lá. Paula, não tem cravo. Muito bom, você prepara pra filmar e não tem o ingrediente. Ah não, mas peraí, eu posso usar, a gente pode usar alfavacão, que é alfavaca cravo. Ela tem cheiro de cravo e também é banque. Você pode utilizar como tempero na sua alimentação, quando você quiser. Mais importante do que isso, sabe o que é? Nasce no quintal. A gente tem um pé no quintal. Então vou lá buscar. Pega lá. Ah, voltou a margarida. Aqui está alfavaca cravo. O pessoal chama muito de alfavacão e tudo mais. E ela é muito legal porque, além das propriedades medicinais que ela tem, ela também aromatiza os alimentos e tem um cheiro de cravo maravilhoso. Então a gente vai colocar os ramos dela assim mesmo pra cozinhar. No final do preparo, a gente tira esses ramos pra não ficar as folhas junto com o mamão. E aí vai ficar só o sabor. Eu sei que você já passou uma água lá fora, mas passa uma água de novo. Eu já lavei. Aqui a gente coloca também no arroz doce, na canjica. Doce de abóbora. Doce de abóbora. Pronto, pode colocar. Nossa, está pingando tudo aqui. Maravilha. Olha, já começou a subir o cheiro de cravo. Bom, estamos chegando no ponto aqui do doce. Já tirei o alfavacão. E aí nós vamos desligar o fogo pra que esse restinho aqui que ficou vai virar uma calda. Ele esfriando, ele vai ficar mais, dar uma engrossadinha. A gente já tem aqui o nosso doce de mamão para experimentar. Passou mais ou menos meia hora, 40 minutos de cozimento no fogo baixo. Quando está aquele restinho de calda por baixo, a gente para o cozimento. Porque senão ele fica muito seco, muito duro. Então fica um caldinho junto com ele. Vamos passar pra cá. Agora nós vamos passar pra cá pra esfriar um pouco. Deixa eu te ajudar. Você vai pra lá que eu venho pra cá. Pra esfriar pra gente poder... Degustar. O cheiro é muito bom, gente. Lembrando que o cheiro é atribuído à rapadura. E aí por que... É o alfavacão. Por que nós usamos rapadura, Daniel? Então, a rapadura, ela é muito legal. A gente fala sempre do açúcar, né? Que o açúcar é um problema e coisa e tal. Então a gente foi buscar uma receita que não utilizasse... Tá bom. Não utilizasse tanto açúcar. Então a gente resolveu usar a rapadura. Mas você vai falar assim, mas o açúcar não é feito de rapadura? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A rapadura, ela é o estado mais bruto do caldo da cana. E ela tem aproximadamente 40% de sacarose, de glicose, sacarose de açúcares. Ela tem 40%. Se você pegar o açúcar refinado, ele chega a ter 98%, 99% de sacarose. Então, a gente tá consumindo aqui muito menos açúcar. Quando você usa uma quantidade grande de rapadura, na verdade, você tá usando menos açúcar do que o açúcar branco. Além disso, a cana, a garapa, a rapadura é rica em vitaminas, é rica em aminoácidos e é rico também em minerais, principalmente o ferro. Então, pra quem tem anemia, é muito saudável consumir a rapadura. Então, por isso, a gente optou por fazer com rapadura dessa vez. Bom, muito bem. Vamos... Deixa esfriar um pouco. Nós vamos esperar esfriar? Não, mas é aquele... aqui na pedra vai esfriar mais rápido do que aqui em cima de plástico. Eu queria tanto provar. Pega, pega queijinho. Vamos experimentar com queijinho. O Dani já descascou o restante do palmito, do tronco do mamoeiro, pra que a gente possa ralar e deixar pra fazer aquela nossa cocada. E eu vou experimentar um monte de outras coisas com essa receita. É isso mesmo. Agora vamos pôr um pouquinho aqui junto com o queijinho. Aqui é queijinho branco, tá? Mas a gente falou de pegar, por exemplo, uma fatia de mussarela e aí você coloca no meio da fatia o doce e você faz um canudinho de mussarela com o doce de um. Só não pode estar quente, senão vai ser uma tragédia. E aí você come esse doce de mamão com queijo. Não fica muito bom. Bom, vamos lá, Paula. Vamos à hora do perigo. É a hora que a gente prova pra ver se deu certo esse doce de mamão, que é uma grande novidade na nossa vida. Olha, o Gabriel e o Bruno estão ali, ansiosos do outro lado. Ah, você é o primeiro? É. Experimentar, né? Hum. Bom? Ficou muito bom. Olha, a gente tem visitas daqui a pouco que vieram para ver a arte, mas eles vão poder comer doce de mamão. Gente, não fica amargo, fica muito gostoso e é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Acho que é o doce mais fácil que eu já fiz na minha vida. Bruno, vem aqui experimentar. Vem cá, Bruno, vem comer. Deixa eu ver isso. É bom? Fala para as pessoas que é bom para eles acreditarem. Fala. Uma criança comendo. Nossa, esse doce de mato com queijo é muito bom. Muito bem, Guido, muito bem, muito bem. Muito bom. Mas realmente ficou muito gostoso, muito saboroso. E fica aí a dica para vocês. Utilizem. Se você tem um mamoeiro na sua casa ou perto da sua casa, utilize o cerne do mamoeiro também para fazer doce. Não desperdice esse material porque é muito legal. E aí, vale aquela receita, aquela dica. Eu tenho várias possibilidades e que eu vou experimentar de maneira de diferença. Como ele não tem um gosto acentuado, penso que a gente possa refogá-lo com alho, cebola, temperinho e fazer, por exemplo, um recheio para uma torta. Você pode fazer... Recheio de panqueca. Hum, recheio de panqueca. De pastel. Com legumes. Você põe outros legumes e você faz ele, gente. É experimentar. Mas com bacalhau desfiado no meio deve ficar ótimo também, né? Isso também deve ser. Com frango. É, a gente pode testar várias receitas com o tronco de mamão. Quem sabe a gente traz uma outra receita depois... Salgada. Com o tronco de mamão, com uma receita salgada. Se ficar bom, a gente traz receita. Se não ficar bom, a gente vem dizer para não fazer... A gente disse que não faça porque ficou ruim, mas a gente vai testar. Ah, o Gabriel está falando do Abiú. Ah, é verdade. Nós vamos mudar aqui o cenário, só um minuto. Depois tem que fazer uma foto disso aqui. Nós recebemos do meu cunhado a Abiú. Para quem não conhece, a Abiú é uma fruta amazônica. E ela nasce em muitos outros lugares. Então aqui em Caraguatatuba, na casa do meu cunhado, tem um pé de Abiú. E nasce muito Abiú lá. Produz bastante. É gostoso comer Abiú? Aí você comeu e fica... Então, a maioria das pessoas depois fica com raiva do Abiú. Porque come o Abiú errado e aí fica com a boca colando. Então a gente vai ensinar um jeito de comer o Abiú sem ficar com a boca colando. Sabe quando você corta a jaca, né Paula? Ela tem uma goma, uma nódoa muito forte, uma resina muito forte. Aquilo gruda em tudo. E o Abiú, na casquinha dele, também tem uma coisa bem parecida, uma resina bem parecida. Então para a gente fugir disso, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse Abiú, essa fruta amazônica muito legal. Inclusive tem uma versão dela que é maior. É um Abiú grande. É um Abiúzão. Um Abiúzão. E tem uma outra versão que é o Abiú roxo. Que esse eu nunca vi na minha vida. Mas dizem que é muito bom também. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você vai abrir o Abiú ao meio. Esse Abiú está lindo. Nossa gente, que delícia. Você vai abrir o Abiú ao meio. Ai que delícia. Aqui na parte externa, você tem onde produz a goma dele que vai grudar tudo na sua boca. Se você encostar a boca aqui, vai grudar tudo. Vai mostrar. De longe não dá para ver. Não, mostra você que você é prática de mostrar. Daqui, porque eu não quero comer o dedo nessa goma. Essa parte mais clarinha aqui é onde está a goma que vai amarrar, grudar a boca da gente. Então tem que cortar fora dela. E é isso que o Daniel vai mostrar agora. Então em vez de você descascar o Abiú, porque aí você vai acabar comendo um pouco dessa goma. É horrível. E em vez de você colocar a boca, não coloque a boca. Você usa uma colher. E aí você tira a polpa do Abiú, aqui de dentro. Paula, como é que chama o pé do Abiú? É um abiuseiro. Ou é um abiuteiro? Eu também não sei. A gente pode pesquisar isso aí e trazer a informação. Abiuseiro ou abiuteiro? Você tira toda a polpa do Abiú e aqui fica a casca onde você ia grudar a sua boca. Então salve seus beiços não comendo essa parte. Olha só. Você consegue? Você dá conta disso tudo? Eu vou tentar. A bocão. A bocão, Sabiá. Minha vez. Vou fazer aqui desse lado. Vou fazer de novo. Você passa aqui por dentro. O que é isso, Paulo? A semente. Olha só. É muito doce. E a semente dele é um sementão enorme assim. Parece um o quê? Parece uma barata grande. Uma delícia, gente. Gente, é uma delícia o Abiú. Mas pra você não ficar com raiva do Abiú, coma desse jeito. Porque se você comer o Abiú... É literalmente comer o Abiú de colherzinha. É. Se você colocar a boca ou se você tentar descascar, fatalmente vai ficar com a boca toda colando. E aí é desagradável comer o Abiú. Desse jeito você vai comer toda essa travessa de Abiú. Sem problema não. É uma fruta deliciosa. Uma fruta bastante doce, utilizada pra fazer geleia, utilizada pra fazer sorvete. Pouca gente conhece, tá? E pouca gente conhece. Então, trazendo aqui essa curiosidade pra vocês sobre o Abiú. Espera aí um pouquinho que eu quero apresentar mais uma pessoa nesse quadro. Posso? Posso. Espera só um pouquinho. Vim apresentar pra vocês o motivo de passarmos uma semana sem trazer vídeos pro canal. É porque chegou na nossa vida a pequena Artemis. Que coisa gostosa. Não é punk, não é? Não é punk. Não é punk. Ah, que coisa linda do vovô. Deus abençoe. O Arthur tá dormindo nesse momento. Mas agora nós temos dois bebês em casa. E a casa é só alegria. Muito bem. E é isso aí, gente. Quero agradecer a presença de vocês e convidar você pra mais um quadro na próxima semana do... Flores, cores e sabores. É isso aí. Esperamos você semana que vem. Até mais. Um coisa fofa, um coisa fofa. Será que vai querer doce de mamão? Ah, um pode. Um bocadinho de mamão. Menino, um pode. Só o vovô que pode. Hum, gostosura. Hum, gostosura. Eu amo. Coitadura. Tchau.